Lucas, você falou de talentos, né? Você falou de vários tipos de recursos que são utilizados para promover inovação aberta também. E dentro disso tudo, algo que é muito forte, dentro de todas as médias e grandes empresas principalmente, é a parte de cultura organizacional. Cultura organizacional, como um geral, já é algo bastante forte, que influencia muito a gestão e a estratégia das empresas. E em relação à inovação aberta, como é que é essa parte de cultura organizacional para a inovação? Perfeito. Alguns processos dentro da empresa, por mais que a empresa seja descentralizada, ele até pode seguir naturalmente. E algumas empresas, ela é menos centralizada na figura do empresário, do líder, do líder formal. E às vezes os processos naturalmente vão se desenvolvendo. Na inovação aberta, isso dificilmente acontece. Se a empresa não tem uma cultura organizacional voltada para a inovação e uma cultura de inovação aberta pré-estabelecida pelos líderes formais da empresa, ela vai ter muito mais dificuldade de avançar. Por quê? Porque nós estamos lidando aí com aspectos que a gente discutiu nas primeiras perguntas, né? Com aspectos legais, com aspectos jurídicos. Então, toda uma parte de proteção intelectual da empresa. Então, deve existir todo um processo, uma cultura que abrace essas iniciativas dentro da empresa, para que a equipe se sinta à vontade de contribuir, de evoluir. Então, a cultura organizacional é fundamental para que uma empresa saiba para onde ela está destinando os seus esforços. E quando a gente fala de inovação dentro do processo de cultura organizacional, é fundamental que os líderes dessa empresa, eu estou falando de lideranças formais nesse momento, claro que a gente sabe que lideranças se desenvolvem em cada um dos departamentos, mas as lideranças formais precisam ter muito claro e verbalizar e deixar isso explícito para a sua equipe, que essa é uma empresa a favor da inovação e a favor da inovação aberta. Isso tem vários pontos que precisam, que isso vai gerar um impacto positivo. Uma empresa que deixa claro que ela é uma empresa que investe em inovação. Por consequência, ela é uma empresa que vai ter uma maior tolerância ao erro. Porque se nós estamos inovantes, nós estamos desenvolvendo um processo criativo, se nós estamos incentivando que a equipe pense em novas ideias, pense em novos produtos ou serviços, identifique oportunidades de melhoria, pense em melhorias de processo, para que a empresa possa progredir, é claro que isso vai ter uma consequência de erros e acertos. Então, quando a empresa deixa claro que o processo de inovação é bem visto, o profissional sabe que vai existir uma tolerância maior ao erro e ele vai sentir mais a vontade para contribuir. E é claro que quando a gente fala de inovação, a gente olha para um funil, onde a boca do funil são as ideias e os conceitos que são gerados e os gargalos e as oportunidades que se enxergam. E ela é muito maior do que a ponta do funil, onde vão pingar os resultados. E para a gente forçar esse funil, a gente precisa estimular que muitas ideias surjam. Porque a gente sabe que o processo vai fazer com que, por meio de inviabilidade financeira, ou por inviabilidade técnico-tecnológica, ou por time, algumas ideias vão ficando pelo meio do caminho. Pode ser já na fase da ideia, pode ser no processo de validação de uma das suas etapas, pode ser no desenvolvimento, na pesquisa. Mas para que chegue lá no final o maior número de resultados, a gente precisa estimular que as ideias e os conceitos sejam gerados em abundância. E isso só é feito quando o empresário deixa claro para todas as instâncias da empresa que o processo de inovação é legítimo, ele é incentivado. E isso, falando de cultura, ainda nesse momento nem expandindo para trazer ideias e conceitos de fora, que também é uma oportunidade dentro da inovação aberta. Mas só olhando para a equipe, o empresário tem condição de avançar muito nos processos de inovação, nessa fase de ideação, só estimulando que a sua equipe participe dessa etapa.